In this little town Yeah, you had to come walking in here and say Ah, bom, eu podia subir e a gente... Hoje é dia do Bruno chegar mais cedo. Ah, é, né? Seu irmão. Então, a gente podia combinar uma outra coisa, outra hora. É, a gente vai se ver no colégio amanhã, né? Bom, então eu te vejo amanhã, tá? Beijo, Ju. Valeu, valeu, Severino. Valeu. Tudo bem, Ju? Oi! Lia! Ai, o dia não percou, me convidando pra passar de bicicleta. Ai, acho que eu tô apaixonada. Quê? Como assim? Ficou a gamô? Ai, tava brincando. Não, tava não. Te conheço. Ai, sei lá. Nem beijar direito esse garoto beija. Eu gostei. Nossa senhora, ele parece um furacão. A língua dele fica mexendo, assim. Tá nervosa, é muito rápido. Se fosse foi com você, é comigo. Ih, olha lá. Meu gato tá no telhado. E eu tô ficando preocupada, hein? Ai, não cai não, tô acostumada. Não, garota, eu não tô preocupada com ele, não. Tô preocupada com você. Olha, Ju, o Dinho não é do tipo de menino que você... E é você afim dele? Não, porque se você for, eu prefiro que você faça o outro. Não, Ju, claro que não. Poxa, a gente ficou uma vez só e foi muito tempo atrás, eu nem gostei. Eu preferia ter beijado um jabuti banguela. Jabuti tem dente? Tem. Não sei. Eu só acho que você tá indo rápido demais. Você tem certeza que você não... Ai, Ju, para. Eu nunca fui afim desse menino. Decorou? Tá bom. Eu só tô achando você muito estranho. Eu sou estranha. Mais do que o normal. Não consigo. Você juro que você não tá chateada comigo. E por que eu estaria, Ju? Por causa de um garoto que fica com todo mundo? Dinho, o jantar já tá pronto. Filho, cadê você? Bom, cansei. Depois, não reclama que a comida tá fria. Pai? Desce, filho. Eu vim já estar com você, rapaz. Foi embora. Foi lindo. Você tem certeza? Ai, Ju, para. Não vai dar certo isso. Já sei. Vamos fazer um pacto? Um pacto? Como assim? É, tipo aqueles que a gente fazia quando era criança, lembra? Os Sempre Unidas? É. Mas esse vai ser assim, ó. Eu juro que a nossa amizade nunca vai acabar por causa de um garoto. Claro que não, né, sua doida? Então vai. Levanta e repete comigo, Ana. Eu juro que a nossa amizade nunca vai acabar por causa de um garoto. Isso. Agora a gente fura o dedo e sela com sangue. Hã? Tô brincando, garota. É. Como é que isso tá aqui? Não, Ju. Tô. Tô. Tô.